Hum, oi gente, lembra da ex-BBB Gisele Bicalho? Pois é, ela passou por um grande susto na manhã dessa quinta-feira 29, quando viajava no interior da Bahia após o carro que estava com seu namorado Tales ser atingido por um caminhão na traseira. A ex-BBB compartilhou as imagens nas redes sociais e fez um relato do momento. Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é Pai, Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre do lado. Gisele desabafou no Instagram e disse que logo no momento do acidente foi arremessada para fora do carro. As imagens mostram que não sobrou muita coisa do veículo. Pois é, foi um grande susto, mas muita gente fica feliz que as lesões do corpo da ex-BBB foram poucas. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!